O Brasil é altamente dependente da importação de fertilizantes. 80% desse insumo básico para nutrição de plantas vem do exterior. Essa condição revela uma vulnerabilidade importante do setor agropecuário que precisa ser revertida. Sabendo disso, o governo anunciou em março a criação do Plano Nacional de Fertilizantes, uma política para ampliar a produção brasileira. Em novembro, termina o prazo para o grupo de trabalho apresentar os resultados dos estudos, as metas e os indicadores. 11 órgãos federais estão envolvidos na elaboração do material, incluindo o Ministério da Agricultura, Minas e Energia, Infraestrutura, Economia e Meio Ambiente. O tema está ancorado na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O diagnóstico do governo até o momento é de que a alta dependência do Brasil para a importação de fertilizantes é fruto da baixa competitividade da indústria nacional. Principalmente em relação a fontes de energia, como o gás natural, que são fundamentais para a produção de fertilizantes nitrogenados. Já nos nutrientes potássio e fósforo, apesar de possuirmos jazidas em exploração e já prospectadas, os custos internacionais são mais competitivos. Questões como isonomia tributária entre os produtos importados e nacionais também estão no foco. A maior aposta do plano serão as fontes alternativas de nutrientes, sejam de origem mineral, de fixação biológica ou de fontes de resíduos. O plano trabalha com cenários de até 30 anos para a execução dos objetivos estratégicos. A jornada inclui ações de curto e longo prazo, muito bem-vindas para, paulatinamente, reduzir a dependência da importação. Hoje, as cotações de fertilizantes no mercado internacional estão em alta, dado o aperto entre a oferta e a demanda. Questões como taxação sobre produtos russos e marroquinos, rumores sobre possíveis tarifas de exportação da China. Sanções anunciadas pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a Bielorrússia, são alguns dos ingredientes que aumentam a tensão na área de fertilizantes e sinalizam para a necessidade do Brasil o quanto antes ter soberania tecnológica que garanta a produção de alimentos com mais segurança. vulnerabilidades associadas às questões geopolíticas, logísticas e cambiais elevam o risco para as cadeias do agronegócio e precisam ser abrandadas o mais brevemente possível. Até a próxima! Hora H do Agro Com Kellen Severo Oferecimento IHARA Agricultura é a nossa vida